Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então eu já vou pedir aqui no começo desse vídeo Se você quer que a gente faça algum vídeo específico Durante essa cobertura de Casa do Dragão Já deixa a sua pergunta aqui Eu falei um pouquinho sobre a Casa Velaryon também no TikTok E teve gente lá pedindo pra falar qual é o futuro da Casa Hightower Já teve gente pedindo pra comentar um pouquinho sobre Aegon II também Falou um pouquinho sobre a história dele Então se você quiser saber alguma coisa Se você quiser ver algum vídeo aqui no nosso canal Com a nossa opinião Deixe aqui nos comentários Exatamente Cris Siqueira Você fez um post no Instagram Antes de tudo isso Sim Você fez um post no Instagram Como tudo começou E esse post mostrou as fases da família dos dois filhos de Velaryon Sim Que estão belíssimos por sinal Exatamente E aí a gente começa a ver também as diferenças Cara, essa atriz aqui Ela participou só de um episódio E ela é maravilhosa O Lenor Ah não, o Lenor foram dois Dois O Lenor foram dois Verdade E é legal, né? Porque a característica da família Velaryon E eu achei isso curioso Eu vi isso no Twitter É uma característica muito pomposa É Eles são do mar Raramente Provavelmente Eles conseguem estar tão bem arrumados assim Afinal de contas a vida no mar é completamente diferente da vida no continente Eles respeitam muito o mar, né? Olha a casa Olha a... Como é que é o nome da... Driftmark Isso É tudo muito pomposo assim E eles têm uma tradição, sabe? É quase tribal o jeito que eles se apresentam A própria entrada deles no casamento Nesse último episódio de Casa do Dragão Que foi o quinto episódio Aham Foi extremamente marcado e rígido E seguindo todos os conceitos de uma família Que tem aquele respeito dentro de uma corte Os Targaryen mesmo não fazem isso Exato Eles estão tudo relaxados Tudo largadão Não tá nem aí pro negócio Olha o Daemon como é que fica em qualquer lugar Tipo assim O Daemon se joga de lado Não tá nem aí A Rhaenyra fica fazendo cara de caras e bocas Pra todo quanto é canto Que ela fica... É muito engraçado Mas você gosta desse jeito pomposo? Amo Inclusive as joias dos Velaryon pra mim São muito mais bonitas que as dos Targaryen É verdade A costura e o tom da roupa deles Tem muito mais o meu mood assim Do que o Targaryen Porque o Targaryen tem que estar com os vermelhos assim Meio exagerado Mas não parece que o Lennon aqui nessa foto Parece que ele tá vestido num tapete? Não, mas é um tapete bonito É um tapete bonito Tapete de casa de rico Aí ele deixou de vestir do tapete Quando ele virou Targaryen Exato Ele não vira Targaryen Ele continua Velaryon Sim Mas ele interage mais com os Targaryen E fica o quê? Relaxado Mas as joias da Laena são maravilhosas Ela não Maravilhosa Dona proprietária de tudo Isso E é impressionante Assim Eles são altivos E eles têm Curiosamente Esses atores que foram escolhidos Pra Lena E pro Lennon Eles têm um olhar Altivo Tá Que é muito do que a gente vê no ator que interpreta o Corliss E na atriz que interpreta a Raines É verdade Aquele negócio meio Gente, eu não tenho nada Não tem o sangue valeriano É, não É aquele negócio de assim A gente é rico Entendeu? A gente é meio que o mais rico de todos Exato Do mundo É Eles são tipo a Aquela menina do carrossel Como é que é o nome? Ah A que zoava lá o Cirilo Como é que é o nome dela? Maria Joaquina Maria Joaquina Eles são tipo a Maria Joaquina de Wester Eles andam se achando Entendeu? Mas são fofos Eles são a Maria Joaquina fofa Com ética Ah, entendi É sobre isso É sobre ter ética Mas Cris Aí começa uma outra treta Porque é assim A gente sabe que os Velaryon Vão ficar do lado da Hanera Sim Na guerra E a gente sabe que muita gente vai morrer nessa guerra Muita gente E, cara Se você puxar por uma memória assim Ampaçã Você não lembra deles em Game of Thrones Então, pois é Será que morre todo mundo, Cris? É isso que o povo quer saber O povo quer saber Se rola Velaryon Lá pelas bandas dos 290 e poucos Depois da Conquista Isso Que é mais ou menos ali O período lá Pelas bandas onde a gente está vendo Game of Thrones acontecer no final das contas Sim Cara Sim Tem Velaryon Em Game of Thrones Tem Velaryon Apareceu Velaryon em Game of Thrones Tem Velaryon em Game of Thrones Eu não lembro, não E tem citação à casa Velaryon Nos livros Isso, né Das crônicas de gelo e fogo E isso é muito louco, assim Porque É uma família que foi uma das mais ricas Da história de Westeros Que tinha posse de tesouros De vários lugares Dos sete mares E nem sei se são sete mares No mundo de George Martin São sete reinos, né? São sete reinos e x mares São sete reinos, sete deuses e mares É isso E x mares E assim, uma coisa que é legal todo mundo saber É que Essa família, óbvio Que a gente está vendo Em Casa do Dragão E que a gente vê na trajetória De fogo e sangue Sim Claramente não está em Game of Thrones Afinal de contas A história se passa 172 anos antes Do início do TRTT De Game of Thrones É Então Ninguém vive pra sempre Exato Não está tendo Corlys Mas a família continua A família continua E isso é uma coisa muito legal O Corlys Tem dois irmãos E eles são casados Com x pessoas Que tanto faz E essa galera Vai procriando Vai metendo Velaryon no mundo Ah, entendi Entendeu? E eles tinham amantes Os irmãos dele E aí a galera Vai tendo filhos Bastardos Vai tendo amantes Vai tendo uns bastardos Vai tendo um monte de coisa Então assim Os Velaryon Na época de Game of Thrones Existe uma família Velaryon Que é uma familica Velaryon que é piquitinha E aí tem um Dois irmãos E um irmão bastardo Olha Então tem essa Essa galerinha Que está ali Mais ou menos na história Mas vamos às citações Ah, vamos Para a galera se situar Sim A primeira vez Que aparece um Velaryon Nas crônicas de Gelo e Fogo É no livro A Fúria dos Reis Eu estou aqui com a cola Para não errar Boa Porque se tem uma coisa Que fã de Game of Thrones está É ligado como se fosse Show do Milhão É Entendeu? Se eu boto uma vírgula Nesse momento Todos já estão com A Fúria dos Reis Na mão Fala Vai O que você quer dizer Sobre este livro mesmo? Então assim Sou fã É aquele típico Caso do amo sou Eu sei que você é chato Pois sou chata também Isso E dentro da chatice A gente se abraça Se encontra Come uma torta de pombo Tomando um vinho Não é mesmo? Ou de dedo E aí já vou fazer um parênteses Aqui antes de falar Da Fúria dos Reis E dizer que Sábado agora Às 19 horas Tem mais uma live De leitura De fogo e sangue Boa A gente não vai dar spoiler Então a gente nunca vai falar Nada na live Que esteja à frente Mas dá para tirar Umas dúvidas Do que aconteceu À frente da série Mas a gente vai falar Um pouquinho Sobre Rhaenyra Sobre Alice Sobre Cogumelo Com certeza Sobre Cogumelo Sobre como que a série Introduz essas personagens Para fazer o nosso esquenta Para a live de domingo Logo depois do episódio Boa Vamos lá então A Fúria dos Reis Isso Em A Fúria dos Reis O Stannis Ele está fazendo Aquele cerco De Ponta Tempestade Durante a Guerra Dos Cinco Reis Sim Que é aquela primeira Grande batalha Que a gente vê Em Game of Thrones Inclusive na série Não só no livro E tem o Lorde Monford Velaryon Ele era Um dos vassalos Do Stannis Que respondeu A convocação Boa Quando o Stannis Decide enfrentar O Robert Exato Quando ele decide Enfrentar o Robert Porque Ele não quer Que o Robert Continue sendo rei Ele quer ser Obviamente O que centra 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 No Trono de Ferro Lembra Que ele reúne Vários vassalos Que servem A casa Baratian Alguns servem Ao Robert Outros servem Ao Stannis Sim Eles se dividem ali E o Monford Ele serve Ao Stannis Então ele Vai Ao pedido dele Lutar Em Ponta Tempestade Junto com O Stannis Baratian E ali Vê-se O O O estandarte O estandarte Velaryon Eu ia falar Bandeiro Bandeirola De Velaryon Nos barquinhos Quando eles estão Lá na batalha Que é o Cavalo Marinho Né Isso Exatamente E aí O navio Aí tá até falando Aqui Ele foi com o navio Orgulho de Deriva Marca Olha E ele afundou Antes Não Ele afundou Depois de tentar Afundar Dois navios Lannister Ele estava Meio que Numa batalha De navios Uma batalha Naval Que chama E o navio Acabou afundando Então esse cara Além de ter aceitado Seguir o Stannis Ele cagou Um dos navios De Deriva Marca E aí eu te digo Mais Se ele Realmente Lutou Contra os navios Stannis Ele sobreviveu A explosão Do fogo vivo Então Não Porque ele morreu Não Ok Mas Explodiu E muitos navios Tentaram fugir Sim E aí os navios Dos Stannis Foram atacando ele Isso Então Ai grande explosão O Velário Sobreviveu Sim E aí nessa batalha Naval ali O navio Do Orgulho de Deriva Marca Contra dois Dos Lannister O navio afundou E aí o Monford Morreu Afogado Mas ele tinha Filhos Sim E aí quem Sucedeu ele Aos seis anos De idade Foi Monteris Velaryon Olha Ele virou O novo senhor De Deriva Marca E aí depois A segunda citação Velaryon Que se tem Nas Crônicas de Gelo e Fogo É no livro A Tormenta de Espadas Em que esse Monford Depois de morrer E ter dado ali O espaço pro Monteris Com seis anos É Acaba ficando complicado Obrigado né Porque ele tinha seis anos Obrigado pra fazer o que Essa criança Pra fazer quase nada Fica um regente Tomando conta Até ele completar a maioridade Exato Mas assim como a Liana Piquitita Criança Lá no final das contas Acaba tomando decisões Pela casa dela Afinal de contas Ela é a senhora Né Da casa dela mesmo Sendo criança O menino Monteris Também Então quando o Stannis Vai enfrentar No livro A Tormenta de Espadas Os Selvagens Lá na Muralha Lembra aquela batalha Que o Stannis Vai pro norte Sim E aí a galera Vai junto Exatamente O que o Velário Foi fazer no meio do gel Então aí O Monteris Ele deixa a galera dele ir Ele apoia Assim como o pai dele Apoiou o Stannis Na primeira batalha Ele apoia com o exército dele Então quando o Jon Snow Tá vendo O Stannis Lá perto da Muralha Brigando e guerreando Com os Selvagens Ele vê o estandarte Da casa Velaryon também Na moral Marcadíssimo de guerras Sabe o que é legal Nisso tudo? Porque a gente tem que lembrar E aí fazendo a conexão Com House of the Dragon Eles apoiam Os Targaryen De forma absurda É E aí se a gente levar É incomparável O apoio deles aos Targaryen Exato Se a gente levar em consideração Que o O Robert Tomou o trono de ferro Tirou os Targaryen Do poder Os Urpô E o Stannis Não apoiava Essa forma De usurpar o trono E dá pra entender Por que Os Velaryon Que sobreviveram A família Velaryon Que tava mais fraquinha Apoiou o Stannis Faz mais sentido Do que apoiar o Robert Exato De se curvar E de ajoelhar Simplesmente porque é o rei Nunca que um Velaryon Gente conhecendo os Velaryon Do jeito que estamos conhecendo Agora Em A Casa do Dragão Vocês acham Que um Velaryon Ia se curvar Só porque sim? É Eles são muito opiniudos Nunca que eles iam fazer isso A pergunta que não quer calar é Como é que eles perderam Todo esse dinheiro Então Pois é O que acontece Em O Festim dos Corvos E aí é muito importante A gente lembrar Que nesse momento Quando esse vídeo Tá sendo feito O último livro Ou a saga Das Crônicas de Gelo e Fogo Não chegaram ainda Na nossa vida Até porque O próximo livro Que o George Martin Vai lançar Não é o último ainda Então a gente não tá nem próximo Do final dessa história E isso daqui São só os relatos Até O Festim dos Corvos Depois disso Meio que não tem mais relatos De Velaryon Em momento nenhum Nos tempos atuais De Westeros Sim Então pode ser Que por conta do sucesso E essa é uma das teorias Dos fãs dos livros Por conta do sucesso Da família Velaryon Na série Casa do Dragão Pode ser que George Martin Desenterre E aí vocês vão entender Por quê É Em O Festim dos Corvos Existe Uma participação Do bastardo Velaryon Que se chama Aurane Waters Olha E ele é o que conversa Com a Cersei Fazendo ela se lembrar Do príncipe Rhaegar Targaryen Quando ela encontra com ele Lá na Fortaleza Vermelha E aí tem toda uma treta De ter ali O bastardo Interagindo ali Na corte E tudo mais Enfim Em algum momento ali Da história Os Velaryon Meio que Estão e não estão Presentes na corte Porque teoricamente Eles não apoiam Os Lannisters Nem nada disso Mas também não está tendo Mais Stannis Para fazer alguma coisa ali E precisa se posicionar De alguma forma Exato E aí eles ficam Meio que perdidos Assim Sem saber o que fazer E aí Esse herdeiro Velaryon Ele acaba Depois que a Cersei É presa Ele acaba Entrando Num navio Ele pega o navio dele E mete o pé E vai embora E aí ninguém sabe Para onde ele foi Olha E aí o mestre Parcel Acredita Que ele foi ser pirata Nos degraus Mas Não se sabe também O que aconteceu Lembrando que esse é o O Aurane Waters Que é o bastardo Velaryon Sabe o que seria Legal Então eles estão posicionados Na história Se a história da Arya Caminhar para terminar Como terminou a série Pode ser num navio com ele Ou ele fazer parte Da tripulação Pode encontrar Pode encontrar Pode Exatamente E o legal Eu acho Desse mundo De Game of Thrones Do universo Do George Martin É que como Essas pessoas Realmente tinham Muitos filhos bastardos Depois da queda Da casa Targaryen Foi gente para tudo Quanto é canto Os apoiadores Da casa Targaryen Meio que se espalharam Para sobreviver Eles se espalharam Pelo continente Então não dá para definir E são cartas na manga Que o George Martin Tem para resgatar Quando ele tiver afim Nessa história Então sim Pode ser que a gente Ainda veja Algum velário Em Game of Thrones No futuro Nos livros Óbvio né Na série não está tendo Como mais Mas é como o Panda Falou Dependendo de como Como ficar essa história Como existe a possibilidade Do spin-off Do Jon Snow Que meio que já foi Confirmada pela HBO E agora tem que Meio que gravar O piloto Para ver se realmente Produz a temporada Pode ser também Que no Jon Snow Por ele ser um Targaryen Se um Velaryon Por exemplo Perdido no mundo Descobre que tem Um Targaryen vivo Para lá da muralha Um Aegon Targaryen vivo Pode ser que ele volte Para procurar Para apoiar E aí talvez A gente veja Nesse spin-off A dinâmica Targaryen-Velaryon Que a gente está vendo Agora em Casa do Dragão Nossa Vai que isso acontece Seria legal né Maneiríssimo É isso E cara É uma dúvida Muito simples Para quem lê os livros E presta muita atenção Nessas coisas Pode parecer Uma pergunta besta Sim Essa de Pô mas tem Velaryon Lá no futuro Mas a gente tem que lembrar Que nem todo mundo Lê os livros E é para essa galera Que a gente abre aqui O espaço então Para se você quiser Saber alguma coisa Dos livros Alguma dúvida Sobre família Sobre hereditariedade Sobre os ancestrais Sobre a origem A história Algum detalhezinho Coloca aqui nos comentários É vai ser um prazer Para a gente pesquisar Para trazer respostas Porque as vezes A sua dúvida Não é só sua né Então assim É de uma galera Quando a gente tem Essa troca Estamos pré-dispostos A pesquisar Sim Assim como foi nesse livro Foi fácil Porque se você chegar Num Kindle da vida Você bota pesquisar No livro E pronto Você encontra O nome velário Exatamente É isso Obrigada por ter assistido O vídeo até o final Lembrando que se você Seguir a gente Lá no Instagram Arroba Coxinha Nerd Boa Ou no TikTok Arroba Cris e Panda Você confere Conteúdos assim Muito mais rápidos E quase todos os dias É verdade Sobre Casa do Dragão E vários outros conteúdos De outras séries também Boa Cris e Guerra Tcherto Panda Mendes Tcherto A gente se encontra Sábado 19 horas Na live de Fogo e Sangue Sim E domingo Às 23h15 Comentando o sexto episódio Também conhecido como O primeiro da segunda fase O livro nem saiu daqui da mesa Semana inteira Tá aqui ó Esperando a live começar É sobre isso Beijos E até a próxima Tchau